Fala Fredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Galera, vamos começar agora a prova de 2016 da UERJ, beleza? Primeiro exame de qualificação. Se você está com dúvida, quer resolver seus problemas em biologia, quer que você está esperando, se inscreve no canal, ativa o sininho e acompanha com a gente aqui. Divulgue isso aqui para todo mundo que você conhece e ajude o desenvolvimento do melhor canal de biologia que você conhece. Roda a vinheta! Fala Fredão, fala Jéssica, vamos resolver agora a questão 30 do exame de 2016, primeiro exame de qualificação, beleza? É isso? Galera, essa questão tranquila, adoro essa questão e ela é bem conceitual, praticamente não envolve conta aí na genética. Mas olha o que a questão fala, ele está dizendo que está cruzando vacas malhadas, opa, vaca malhada, é uma característica, é um fenótipo, fechou? E o resultado que ele teve foi 20 vacas vermelhas, 40 vacas malhadas e 20 vaca branca. Opa, para, dá uma resinha segura e faz aí, peraí, eu tenho três possibilidades de fenótipos, então se eu tenho três fenótipos diferentes, dois extremos e um intermediário, lembrando que se esse intermediário não é igual a um nem ao outro, os dois estão manifestando, observe que o malhado ele é branco e vermelho, se as duas características se manifestam no heterosegoto, isso é um caso clássico de codominância, não esqueça, quando a gente tem um caso de codominância, o intermediário ou o indivíduo heterosegoto, ele manifesta as duas características, beleza isso? Tranquilo? É a mesma coisa no caso do tipo sanguíneo, nós temos o tipo sanguíneo A e o tipo sanguíneo B, se os dois alelos se juntam, ficando isão A e isão B, por exemplo, o indivíduo ele é AB, fechado isso? Tranquilo? Então, essa é uma questão tranquila para a gente, resposta codominância. Grande abraço e se liga aqui, porque o Bilbil sabe!